Oi, Mônica! Olá, Tia Cris! Tudo bom, linda? Tudo bom, e você? Tudo bem, estava com uma saudade de você, Mônica! Eu também! Como é que foram suas férias? Foi muito divertido! É, fiquei sabendo que você foi viajar de avião, né? Ai, que delícia, Tia Cris! Eu não fiquei com medo! Ai, que gracinha! Isso mesmo, Mônica! Sabe, Mônica, eu estava em uma loja de brinquedos e eu comprei um brinquedo lindo para você! Aliás, não foi só um não, é uma coleção! Opa! Ai, que lindo, Mônica! Vou ajudar você a abrir, tá bom? Legal! Vou abrir para você, Mônica! Legal! Olha só que coisa mais linda! Olha, Mônica! É a coelhinha das orelhas de chocolate! Que fofo! Lembra que você tinha me pedido essa coelhinha? É mesmo! Olha, Mônica, que gracinha! Ela vem com uma mochilinha e aqui é a escrivaninha dela estudar! Olha que gracinha! Nossa, que inteligente! E tem o globo terrestre, tem lápis... É a coisa mais fofinha! Muito fofo mesmo! Vou tirar ela daqui de dentro! Legal! Ai, que coisa mais riquinha! Olha, gente! Que amor! Vem com cenário também! Ai, que vestidinho mais lindo que tem essa coelhinha! Olha a mesinha! Que capricho, gente! Ai, eu quero ver tudo! Será que essas gavetinhas abrem? Ai, olha só! Que gracinha! A coelhinha das orelhas de chocolate, gente! Que amor! Olha a mochilinha dela! Que fofinha! Nossa! Sabe que vai dar certinho pra ela estudar lá na escolinha dos três porquinhos? É, porque eu fiquei sabendo que agora vai ter mais séries lá! Não vai ser só a sala dos três porquinhos! Vai ter mais aluninhos! Que linda! Vamos ver a escrivaninha! Olha que gracinha, gente! Olha aqui! Olha! Deixa a gavetinha separada! Olha aqui! Vamos ver se abre! Ai, ela abre! Olha que capricho! Gente, que gracinha! Ó! A gavetinha sai, pode guardar os lápis E pode também ter a cadeirinha! Olha que bonitinha aqui a cadeirinha! Isso! Olha só! Mais gavetinha de criadinho mudo! Ela abre e fecha! Ó! Compridinha essa daqui, gente! Cabe bastante coisa! Ela fica bem aqui debaixo! E a cadeirinha, olha só que fofinha! Tem até umas florzinhas aqui na decoração! Esse brinquedo é muito legal, gente! É um brinquedo que tem muitos detalhes! Olha só que fofinho! É o legítimo esse aqui! Olha que bonito que tem aqui o globo apontador apontador de maquininha! Você sabia que existe apontador de maquininha? Na escola de vocês tem? Ô, Mônica! Na sua escola tem apontador de maquininha? Não! Na minha escola só tem apontador normal! Olha, Mônica! É assim! Você coloca o lápis nesse buraquinho aqui, ó! Tá vendo? Pra apontar, né? E daí mexe aqui, ó! E daí vai girando... E vai apontando! E tem muitas escolas que tem esse apontador! Que chique! É, bem legal! E olha só que gracinha! Veio com apontador, veio com porta lápis... Olha cada lápis mais fofinho, gente! Olha o detalhe! É perfeito! Muito lindinho! Essas coisas pequenininhas são lindas, né, pessoal? Olha! Aqui é o porta lápis, tá vendo? E ainda tem um lugarzinho pra colocar papel, tá? Porta lápis e papel! Olha os detalhes! É o tronco de uma arvorezinha cortada! E aqui é o globo terrestre, que também veio! Olha como é bonitinho! Ele gira bastante, ó! Tá vendo, ó! Muito bem feitinho! Ai, gostei demais! Mônica, não é linda coelhinha a orelhinha de chocolate? É sim, Tia Cris! Eu amei! Ai, você pensa que acabou, Mônica? Não acabou, não! Tem mais coisas! Mônica! Mônica! Mônica, mais presente! Mônica, mais presente! Ai, ai! Olha aqui! Vou abrir pra você também, tá? Beleza! Ai, Mônica! É muito bonitinho isso daqui! É uma família inteirinha! Olha aqui, Mônica! Que fofo! Família dos Esquilos Nós! Silvânia Families, original! Ai, como eles são lindos! Olha o rabinho dos Esquilos, gente! A mamãe, o papai, o filhinho e a filhinha! Gente, a roupinha deles é muito fofinha! Nossa, que gracinha! Olha, gente! Todas as famílias, que gracinha! Ai, que amor, gente! Como eles são bonitinhos! Muito fofinhos! Mas vamos tirar os Esquilos! Olha que gracinha! Vem aqui com um catálogo da coleção! Depois a gente abre! Olha só que fofura! Olha o vestidinho dela! Aqui é um elástico! Não precisa nem tirar lá atrás! Ele sai com facilidade! Olha que bom! Olha que Esquilinha mais linda, gente! Ela mexe os bracinhos! Mexe a cabecinha! Olha o rabinho! Que perfeição! E o vestidinho também! Que vestidinho mais delicado! É uma estampa tão bonitinha de florzinha! Olha aqui! É muito perfeitinho, gente! Vamos ver agora o irmãozinho? Então vamos lá! Eu acho que eles também vão estudar lá naquela escolinha, pessoal! O que vocês acham? Eu acho que eles estão ansiosos para começar as aulas! Que lindo! Olha a carinha dele! Parece um bebezinho, gente! Parece que tem um aninho! Que bonitinho! Olha o rabinho! Bem erguidinho! Olha que gostosinho! Segura bem! Fofo! Olha aqui o pezinho! Também mexe a mãozinha! Cabecinha! É lindo! Agora a mamãe! Nossa! Como é bonitinha a mamãe! Vem com um aventalzinho o vestido dela! Olha que gracinha! Mas é muito fofinha! Olha aqui! Ai! E olha o rabinho! Ele vem atrás do vestidinho! O vestidinho fica costurado até aqui! E um aventalzinho de lese, tá? E tem um detalhe aqui na golinha do vestido! Que também é de lese! Olha como é bem feitinho, gente! Lindo, lindo, lindo! E a manguinha fofa! Vamos ver o papai? Nossa! Que chiquermo! O papai está com calça xadrez! Olha aqui! Que gracinha! Ó, listinha mais escurinha e listinha mais clarinha! E um colete lindo e uma camisa! Muito bonito, papai! Muito bem! Que linda a família dos esquilos nós! Ai, que gracinha a mamãe, o papai, a filhinho, o filhinho! Muito lindo, gente! Que fofura! Muito obrigada, tia Cris! Eu amei! Mônica, tem mais um e eu acho que você vai amar! Que legal! Eu tenho certeza que você vai gostar desse, Mônica! É uma companheirinha pra você! Ó! Uau! É um piano, tia Cris! É! É a irmãzinha coelho! Ela vai estudar piano, Mônica, igual você! Que legal! Que legal! Ai, é muito lindo! Olha aqui! Que gracinha, gente! Fiquei apaixonada por esse pianinho! Olha que lindo que ele é! Perfeito! Perfeito! Mônica, sabia que esse piano aqui, ele se chama piano de armário? Que chique! Que chique! É, porque ele não é um piano de cauda, é um piano de armário, é pra colocar em casa, os apartamentos, mas olha como é perfeitinho, as notinhas, as teclas, as teclas brancas, as teclas pretas, bem certinho, e tem a tampinha que fecha, né? E aqui coloca a partitura, os pedais, o piano, mas é muito fofo, olha aqui, e aí tem a coelhinha que vai estudar piano, olha que gracinha, olha o vestidinho, dela que bonitinho também, amei o vestidinho dela, muito bonitinho, e aqui veio a banqueta do piano, olha que gracinha, é rosa, tia Cris, é uma banqueta personalizada, combina com o vestidinho dela, amei, olha aqui, agora ela vai estudar um pouquinho, muito bonitinho, não é? É, é, muito fofo, olha de ladinho como ela ficou fofinha, você quer mais, Mônica? Tem mais, tia Cris? Tem mais, Mônica! Nossa! Eu tenho certeza que você vai amar esses que eu vou trazer agora, legal! Adivinha quem tá aqui dentro, Mônica? Adivinha! É outra família! Tem um filhinho só! Porco? Não! Gato? Não! Cachorro? Não, última chance! Urso? Não, não, não sei, tia Cris! Olha aqui, Mônica, as ovelhinhas! Que louco! Olha que lindas, Mônica! Ela também vai estudar lá na escolinha, vai ser muito legal! Nossa, quanto aluninho que vai ter na escolinha, não é mesmo? É mesmo! É a escolinha do campo, olha que lindo cenarinho que veio! Tem até um moinho! É, olha como é delicado, eles usam umas cores lindas, né? Pra fazer o cenário pro Silvanias! Olha, família das ovelhas! Olha que gracinha! Esse aqui é o papai! Olha a roupinha dele que gracinha! Rabinho pra fora! Olha a roupinha dele que gracinha, gente! Rabinho de ovelha, orelhinha pra baixo de ovelhinha! Orelhinha, aqui tem a mamãe de vestidinho de florzinha lilás! Olha que gracinha a mamãe, que amor! E tem também a filhinha! Olha que bonitinha, gente! Tudo enroladinho o cabelinho deles de lã, né? E a orelhinha deles é pra baixo! Que bonitinho! Vou por ela perto da coelhinha, porque elas estão com uma roupinha parecida, ó! Roupinha de menininha! É verdade! E tem mais um! Mais um, Tia Cris! Mais um, Mônica! Pra sua coleção, meu amor! Legal! Vamos abrir, vamos abrir! Vamos sim! Ó, e olha que gracinha! A família dos ursos! Eles estão todos no mesmo tom! Olha, de verdinho! Que gracinha, gente! Olha, atrás! Atrás tem outras coisas que tem na coleção! Olha que bonitinho, gente, a coleção! Vou mostrar pra vocês! O pianinho, o fogãozinho, a pia, a escrivaninha... A escrivaninha a gente tem, porque veio com a coelhinha, a orelha de chocolate... Pianinho, a caminha, o fogão, a mesinha, depois tem a banheirinha, a banheirinha, o vaso sanitário, uma televisãozinha, um sofá, uma pia, uma casa, um escritório e uma caminha de bebê! Mas é muito bonitinho! Vamos libertar essas fofuras! Ai, que lindo, gente! A mamãe e o ursinho... Ô, Mônica, dá pra você fazer depois o teatrinho do ursinho, do ursinho, que foi... Que tem o papai, a mamãe e o filhinho... E você pode falar que é filhinho, porque veio com essa roupinha de filhinha... Mas lembra da caixinhas douradas? É mesmo, tia querida! Dá pra você fazer aquele teatrinho na sua escola, com as suas bonequinhas novas! É verdade! Vai ficar tão bonitinho, Mônica! Olha que gracinha, gente! A filhinha tá de vestidinho verde, a mamãe e o papai urso! Ai, que bonitinha a roupa do papai, gente! É uma jardineira, né? É um macacão! Dá a mamãe um vestido lindo! E dá a filhinha um vestidinho de menininha! Nossa, o vestidinho dela parece o vestidinho da ovelhinha e da coelhinha que toca piano! Acho que eu vou pôr todo mundo juntinho lá! Deve tá na moda esse vestido, né? Eu acho que sim, Mônica! Vai lá, Ursinha, junto com as suas amiguinhas! Olha as três que fofura! Muito bonitinhas, hein? Elas são amigas! Mônica, e por último, eu tenho uma grande surpresa! Uau! O que será, Tia Cris? Sabe onde a gente vai colocar todos os nossos bichinhos? Onde? Aqui, Mônica! O que é isso, Tia Cris? Abre, Mônica! Eu te ajudo, mas você tem que abrir também! Legal! Eu também vou te ajudar, Mônica! Nossa, Tia Cris! Que lindo! Uma casa! Então, Mônica, olha que coisa mais linda! Olha a casinha! A casinha pra guardar os bichinhos! Pra eles terem a caminha, a cozinha! E aqui é a irmãzinha! É a irmãzinha gêmea da coelhinha de orelhas de chocolate! Olha que linda a casinha, Mônica! Tia, Mãe! Olha, aqui tem todas as partes da casinha! Olha que amor! Uau! É, e tem aqui também as outras partes da coleção! Daí tem a coleção toda! A gente vai devagarinho, devagarinho, vai fazendo a coleção! Que lindo! É, uma coleção muito maravilhosa! Eles fazem com muito capricho esses brinquedos! Olha só que gracinha! O que vem nessa casa, Tia Cris? Vem uma mesa, uma banqueta pra sentar, duas cadeiras pra sentar, uma caminha com travesseiro, coxa, uma pia linda com umas florzinhas na decoração, junto com fogão, frigideira, um ovinho com bacon em cima, prato, garfinho e a irmãzinha! A irmãzinha gêmea da coelhinha orelha de chocolate! Nossa, tô com muita vontade de abrir! Vamos abrir, vamos abrir! Sabia que aqui dá pra fazer de duas formas a casinha? Dá pra fazer uma casinha com um andar em cima e dá pra fazer também uma parte do lado de fora, do jeito que a gente quiser! Como você vai querer que a gente monta, Mônica? De dois andares! Tá bom, a gente vai fazer, tá? Legal! Ai, como é bonito, gente! Ao vivo é mais bonito ainda! Ai, Tia Cris, abre logo! Vou abrir, Mônica, vou abrir! Eu também quero ver como é! Eu também quero pegar as coisas! Olha só a parte da frente da casinha! Que gracinha! E a parte de trás! Que amor! Uau! Ai, essa é a nossa primeira casinha, Mônica! Nossa, que emoção! Ai, que linda! Que linda mesmo! Uau! Olha só o telhado, gente! É todo em alto relevo! Aqui as telhas parecem telhas de verdade! Que gracinha! Ele vem até aqui! E aqui fica aberto pra gente poder brincar! E olha a parte da frente! Ai, como é linda! Gente, é muito linda! Olha a decoração aqui de flores! Aqui na janela da frente também tem umas florzinhas em alto relevo! Ela é toda de madeirinha! E a portinha abre, gente! Olha que gracinha! Olha só! Que amor de casinha! Dos lados também tem janela! Essa aqui não fecha, mas ela fica abertinha! E aqui também veio! Veio com uma parte com um papel bem bonito aqui, clarinho! Depois a gente vai tirar! E veio também a caminha com uma colcha, um travesseiro! Veio a coelhinha, orelhas de chocolate, a irmãzinha! E veio também uma mesa muito bonita com uma toalha já colocada nela! Uma cadeira muito bonita também, decorada! Banqueta! Veio também frigideira, a pia e o fogão, que é junto com a pia! Então vamos tirar! Olha só que gracinha! Vamos tirar a casinha daqui também! Gente, já pensou quando a gente colocar tudo junto? A casinha, a escolinha... Vai ficar maravilhosa a nossa coleção, Mônica! É verdade, Tia Cris! Que gracinha! Tira esse plástico, Tia Cris! Vou tirar, Mônica! Vou tirar! Vou tirar! Vou tirar! Ai, muito bonitinha a gente! Olha aqui! A mesa já vem enfeitada! Olha essa cadeira! Olha os detalhes dela! Aqui em cima é toda torneada! Aqui embaixo também, ó! Tá vendo? E os pezinhos já vem na altura certa para os bichinhos poderem sentar! Inclusive ela é um pouquinho mais larga aqui, compridinha, ó! Que amor! Que amor! São duas cadeirinhas, um banquinho também... Olha que fofura! Nossa, sabe o que eu lembrei agora, gente? Eu lembrei da casa do urso! Sabe aquele filminho da Marcha e o Urso? Eu lembrei desse filminho! Parece a casa dele, essa banqueta aí! Ai, olha isso aqui! Que pia maravilhosa! Decorada a porta toda com flores! Gente, será que essa portinha abre? Ai, abre sim! Tem o sifão da pia! Ai, muito detalhe! É muito bonitinho, pessoal! E o forninho? Ah, aqui é para colocar direto aqui a comidinha, ó! Mas ele não abre, deixa eu ver, deixa eu confirmar! Ou abre, vamos ver! Abre sim! Olha aqui! Que amor! Lindo, lindo! E aqui atrás também é lisinho, né? E também tem a torneirinha! Olha que bonitinha! Nossa, que gracinha! Olha a frigideira, gente! Que grossinha! É de inox, bem gracinha! E aqui, essa parte aqui, ó! É emborrachada, para não queimar a mãozinha da coelhinha! Olha que amor! Aí vem um pratinho, que tem as bordas também torneadas! Olha que gracinha! Muito fofo! Um garfinho! Olha que bonitinho, gente! Parece um omelete com bacon em cima! Vamos pôr na frigideirinha? Ó, deu certinho, pessoal! E veio também uma caminha linda! Olha aqui! Tem colchão! Olha, o colchão é todo macio! Vocês não vão acreditar, gente! Eu queria que vocês estivassem aqui para vocês verem como é fofinho, ó! Aqui fica normal, durinho, né? Aí vem o colchãozinho, é bem fofinho! E essa coxa linda aqui, o travesseirinho, que é mais alto, ó! Tá vendo? E essa coxa linda aqui, toda acabadinha! Ai, deixa eu pôr a coelhinha para eu dormir um pouquinho! Ai, que grossinha! Um pocinho! Isso! Ai, gente! É muito lindo esse brinquedo! Ai, vamos colocar lá na casinha? Mônica, o que você quer que eu coloque em cima? O quarto! Então, vamos colocar! O quartinho vai ser aqui em cima! Olha que fofura! E a cozinha vai ser aqui embaixo! A gente coloca tudo arrumadinho! Gente, o chão da casinha é com madeira! Madeira natural! Olha como é lindo o chão! É, muito bonito mesmo! E sabe quem vem visitar a nossa amiguinha que está dormindo? Quem? Quem vai visitar a irmãzinha dela! Ela vai subir a escadinha! Ai, maninha! Tia Cris, termina de colocar os móveis na casa! Dá para pôr a escrivaninha, o piano! É mesmo, Mônica! Eu vou pegar! Onde você quer que eu coloque a escrivaninha, Mônica? Dá para pôr aqui em cima, junto com o quarto! Tá bom! Será que cabe? Cabe! Olha, ficou lindo! E também, Mônica, esse criadinho a gente podia colocar perto da caminha! O que você acha? Também acho! Então, eu vou pôr aqui, ó! E o piano, Mônica, eu acho melhor colocar lá embaixo, na sala! Não é mesmo? É, eu também acho! Será que vai caber? Vai! A gente põe a mesinha mais para cá! Deixa eu pôr a mesinha mais para cá, Prima! Olha que lindo que ficou, Mônica! É mesmo! Vou colocar todos os personagens na frente, tá bom? Legal! Ah, faltou a cadeirinha! É isso! As três amiguinhas... Papai, ovelha, mamãe, ovelha, mamãe, o urso, papai, o urso, e a família todinha dos esquilos! Ai, que gracinha! Olha que linda a casinha vista pela frente, gente! Olha esse telhado! Coisa mais rica! E a portinha abre e fecha! Vamos pôr as famílias de novo! Olha só que amor! Olha só que amor! E é isso aí, crianças! Se você gostou da nossa coleção, escreva aí embaixo nos comentários a palavra coleção! E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!